Música É, e já aqui na capital a comemoração do 7 de setembro não empolgou o público. Por causa do horário e do forte calor, poucas pessoas compareceram ao evento, que contou com o desfile cívico-militar de várias instituições. O último dia 7 de setembro marcou 192 anos de independência do Brasil em relação a Portugal. Para celebrar a data, o tradicional desfile foi realizado na Avenida Amadeu Barbosa. Música A PM deu início às comemorações. Também desfilaram o corpo de bombeiros, a Ordem Demolay, as Filhas de Jó, Escoteiros e a Liga Acreana de Kung Fu. O exército encerrou o desfile cívico-militar. Música É muito importante relembrar e ver todo mundo assim, escolas, instituições. E é muito bonito, né? Eu pergunto o dia 7 de setembro. Eu fico muito triste quando no dia 7 de setembro não tem uma apresentação, porque a gente está acostumado a ver essas coisas tão bonitas. E é muito importante para todos os brasileiros. Pela segunda vez, a festividade foi realizada pela manhã. Mas o público de 5 mil pessoas, estimado pela organização, não compareceu. Um dos motivos é que o Acreano ainda não se acostumou com a mudança de horário. Além disso, o domingo foi de muito calor. O jeito foi levar sombrinhas para amenizar a alta temperatura. Apenas os alunos da Escola Estadual Sebastião Pedrosa representaram a classe estudantil. Ao todo, o evento durou pouco mais de duas horas. Bem diferente de anos anteriores. E apesar da pequena quantidade de espectadores, o horário do 7 de setembro do ano que vem não será alterado. Apenas os alunos da Escola Estadualа sendados. Apenas os alunos da Escola Estadual. Obrigado.